Fala tiradores, hoje vamos fazer um vídeo rápido aqui sobre Scopecam, ok? A gente vai falar sobre esse Scopecam da Bellic 3D que eu adquiri com o Eduardo, material e de boa qualidade, achei bacana a espessura do cano aqui bem espessa, a princípio parece que não vou ter problema aí, vem dentro dessa bolsinha aqui bacana, nesse estilo camuflado aqui, bolsinha de transporte, e o que que acompanha aqui gente, acompanha essas buchas aqui para diferentes tipos de luneta né, eu tenho algumas lunetas aqui que tem diâmetros diferente da ocular né, essa aqui é um caso, então para cada diâmetro a gente tem uma bucha dessa para poder encaixar a luneta aqui corretamente ok? essa aqui seria a bucha para esse diâmetro, e ele encaixa perfeitamente aí nesse caso né, aí a gente tem a porca aqui, que faz o aperto, essa rosca aqui é cônica, a rosca não, mas o bocal onde encaixa o Scopecam na luneta aqui, ele é cônico, então quando você faz o aperto da, dessa, dessa porca aqui, ele prende na luneta ok? e fica ali bacaninha apertado, ajustado, muito, muito firme, ele fica aqui nessa, nessa hora que você faz o aperto ok? o que acompanha aqui ainda, como brinde pelo menos veio aqui, esses marcadores do, da torre né, a gente vai tá falando um pouco sobre a clicagem da luneta também, então esses marcadores do clica da luneta, achei bacana isso aqui, que era uma coisa que eu não tava bem planejando ainda isso né, mas agora já tá na mão, já dá pra gente fazer isso aqui, a gente vai falar sobre cálculo de clicagem de, de luneta aí também ok? já tem até um alvo padrão ali em milímetro, em polegada, pra gente explicar como que funciona isso aqui, eu precisei nesse caso aqui da SJCAM, da SJ8, eu precisei mandar a caixinha estanque pra ele fazer a acoplagem dela aqui no, no equipamento né, no Scopecam, esse é o Scopecam lateral e pra quem não conhece né, como que ele funciona, ele tem, ele tem aqui a visada né, da ocular, que ficou muito bacana, só pra comentar que eu tinha um Scopecam pra celular e eu acabei me desfazendo dele porque o vidro que faz a, o jogo de espelho espelho aqui né, esse aqui é um vidro, ele faz jogo de espelho de 90 graus e esse espelho aqui dele, achei uma qualidade muito legal né, pode ver que parece que não tem nada aqui dentro, então ele interfere muito pouco na visada né, o outro que eu tinha pra celular ele acabava escurecendo muito a visada da luneta né, então isso atrapalha bastante e ao mesmo tempo esse aqui sendo tão translúcido no outro lado aonde vai a câmera aqui ele reflete muito bem, até eu vou mostrar aqui melhor com a câmera depois, a gente vai fazer uma gravação legal, inclusive eu fiz esse vídeo aqui também pra a gente apresentar o produto né, que a gente adquiriu aí, pra falar um pouco sobre o Scopecam, como que é o funcionamento dele né, realmente é uma coisa bem simples né, ele tem um jogo de espelho aqui, que reflete no mesmo ponto aqui né, o mesmo ponto onde vai ficar a luneta, e enquanto isso aqui é translúcido, a gente consegue fazer a visada da luneta também, então a gente tá gravando e parte da imagem que é refletida nesse espelho, esse espelho não é um vidro né, ele acaba refletindo nesse vidro, ele vai pra câmera, então um funcionamento muito simples aí, a gente vai tá utilizando agora nos próximos vídeos né, que vai ser feito da, o teste agrupamento da Urkubu Pup com o cano original da Fiora aí, e a 80 metros, depois a gente tem instalado a reguladora né, então vai ficar bem bacana aí, e já quero fazer esse vídeo já com Scopecam, a gente vai ter um avisado bem bem legal aí do que que vai tá acontecendo lá, adiantando aqui também, a gente, eu fiz um, 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 um primeiro teste aí na, na Bupup, e a gente reduziu bastante a velocidade dela, foi pra 215 metros por segundo, porém, a gente tem um ajuste da mola do martelo ainda como recurso aí, então ficou com 215 metros por segundo, já instalado a, a reguladora com 130 bar, vamos ajustar a mola do martelo e tentar levar lá pros 250 de novo, a gente faz os testes, amanhã eu vou tá fazendo um teste aí, e final de semana, se der tudo certo, tá postando aí pra vocês. Então esse é o Scopecam lateral pra câmera de ação né, a gente vai tá utilizando essa câmerazinha aqui, que é uma SJ Air em Full HD, câmerazinha boa, porém o sensor dela é um sensor da Panasonic né, que não tem tanta, tanta qualidade assim, quanto o sensor da Sony, essa câmera aqui já é uma SJ8 Pro, que tem um sensorzinho da Sony, grava aí em 4K, e tem aí, se não me engano, 4K 60fps, 60 frames por segundo, como resolução máxima aí, ok? Pra esse Scopecam a gente vai tá utilizando a SJ8 Air. O que que a gente vai fazer aqui agora, que é um material também que vai ajudar aí bastante o pessoal, a gente vai desmontar ela e vai colocar outra lente, né, a lente dela é uma lente com ângulo maior aí, pra poder fazer imagens de ação né, porém, para o enquadramento do retículo da luneta, ele acaba ficando muito distante né, aonde a gente precisa usar do recurso de zoom digital dessa câmerazinha de ação, que já não tem uma ótima resolução, e a gente acaba perdendo bastante resolução. Então, vou botar o vídeo aqui, do teste, depois a gente fazer a troca dessa lente, ok? Então, pra fazer essa modificação, a gente encomendou essa lentezinha aqui da China, que é uma lente de 12mm, uma lente de 12mm, que pelo que eu andei pesquisando, é a lente que se enquadra melhor pra fazer esse enquadramento do retículo da luneta, no caso do Scopecam, né? Ok? A gente vai tá fazendo então a troca disso aqui. Notem aqui que essa lente, ele tem o tratamento de infravermelho aqui né, que a gente precisa disso aqui pra que a imagem durante o dia aí não fique sem controle do IR né, do infravermelho, que a gente não quer essas cores que são abaixo do vermelho, então a gente trata com esse filtro de infravermelho, ok? Então, encomendei ela dessa forma, a gente vai tá fazendo a troca, vou tá mostrando aqui como que se faz a troca da lente. E só pra marcar aqui também, pra gente ficar sabendo né, andei pesquisando, a lente desse modelo, da SJR, é 2,8mm, ok? A abertura dela, 2,8mm. A gente vai tá mudando aí pra 12mm. Vamos ver como que faz esse processo aí então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, é isso aí. O que foi feito aqui, né? Essa lente de 12mm que eu comprei, ela não deu certo, ok? Ela precisava de uma distância maior entre a lente e o sensor da câmera. Aí ela não chegou a dar foco, ok? E como eu tinha algumas lentes guardadas de outros tipos de câmera, eu acabei fazendo um teste com uma das lentes que eu tinha, que eu não sei qual que é o tamanho da abertura dessa lente, mas acabou ficando bem melhor, né? Note que eu vou botar, gravar aqui. Essa é a imagem dela, sem zoom digital nenhum, né? Então, ela já aproximou bem mais, né? Então, aqui, vamos ver quanto que eu preciso dar de zoom para enquadrar. Aqui já enquadraria, né? Então, já melhorou muito aí. Fiz o ajuste de foco na lente. Fiz o ajuste de foco para que eu consiga focar o retículo, né? E aí, já melhorou um pouco. Dá de dar mais um ajustezinho para ficar mais nítido o retículo. E a gente vai ver aí na prática como que vai ficar. De qualquer forma, eu vou conseguir uma lente dessa de 12mm, com essa abertura aqui para enquadrar, né? E que ela atenda aí o tamanho da máscara do sensor dessa câmera aqui. Ok, fica aí, então. Fechamos esse vídeo aí. E amanhã eu vou fazer aí alguns agrupamentos já com essa câmera. num ambiente aí mais claro, né? Para ver como que ela se comporta e como que vai ficar o foco aí. E aí E aí E aí E aí E aí